Vem comigo! Vamos de aba? Pode ser? Abre junta, assim ó Aí! Ó Já começa curtindo, ó Aí! Ó Tchau! Duas! Um, dois! Um, dois! Aham! Ó Pode ser uma só de novo? Então vai uma só Aí! Deixa essa perna na frente Pode ser? E sacode, ó Aí! Ó Troca pra outra e sacode, ó Pode ser? Balança! No lugar, ó E aí! Ó Dois! Um, dois! 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 Tranquilo? Vai começar tudo de novo Caminha acelerado no lugar Vem comigo! Vamos começar de novo! Abre junta! Vem! Tchau! 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 Alegria e sorria! Alegria e sorria! Tchau! 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 Tchau Tranquilo aí? Tá fácil, né? Falei, não precisa muito Abre e junta, vamos Abre e junta Tchau Aí Tchau Sim? Pode ser duas? Então vai duas Um, dois Um, dois Aí Uma Deixa essa perna na frente Pode ser Troca Subiu Maravilha 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 Maravilha